Está internado na UTI do Hospital Santa Rosália em Teoflotone, o médico que sofreu um grave acidente na região Nordeste Mineiro. Aí ó, o pessoal tava falando, a busca tava solta em Valadares. Não é em Valadares, né gente? Problemada na região toda, né? O caso foi registrado na MGC 418. É conhecido ali como a Estrada do Boi, né? Próximo a Nanuc. A Vivian Dias tá chegando pra contar desse caso, né, Vivian? Boa tarde pra você. Oi Nico, boa tarde pra você a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Pois é, este acidente aconteceu ali na zona rural, né, de Carlos Chagas. A motivação, a causa desse acidente ainda está sendo investigada, né, pela polícia. O que se sabe, né, de acordo com a ocorrência, é que o veículo que o médico Gabriel Monteiro dirigia saiu da pista, capotou e só parou depois de ficar preso entre duas pedras às margens da rodovia, como nós podemos aí acompanhar nas imagens. Ele havia saído de Teoflotone. Gabriel Monteiro está internado no Hospital Santa Rosália. Uma campanha se formou na internet, né, atingindo vários perfis de usuários, veículos de imprensa da cidade para conseguir sangue AB+, considerado raro, Nico, para a sequência do tratamento de Gabriel Monteiro. E quem quiser ajudar, pode procurar o hemocentro mais próximo, né, da cidade em que mora. Para que, né, que a gente fica na torcida para que ele se recupere e fique bem logo. Volto com você no estúdio, Nico. Com certeza, Viva, obrigado pela informação. Olha, você vê? Deixa a imagem aí, Jairão. Olha, gente. É como se saísse da pista e tivesse voado, né, Jairão? Não sei que é sempre, assim, muito clínico com imagens. Olha só como que esse carro parou ali. Gente do céu. Que coisa terrível, né? Nossa, Deus do céu. Vamos torcer para a recuperação dele aí, né? Olha só. Olha lá. Sai da pista, gente. Aí perdeu o controle. Olha onde o carro vai parar. Meu Deus do céu.